Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul hoje reflete sobre a interioridade. Certa vez dirigindo no trânsito caótico de São Paulo, com a cabeça nas nuvens, refletindo sobre as decisões que tinha que tomar e falando comigo mesmo dos meus problemas, o GPS disse Siga em frente. Encarei aquela palavra como um incentivo para o meu caminho. Há quem diga que não consegue ir a lugar nenhum sem ser conduzido pelo seu GPS. Também gosto de usar o GPS, ser guiado por ele para chegar mais rápido e com menos congestionamento, mas não tenho pretensão alguma de usá-lo para ir ao cemitério. Pois não seria legal ouvir a voz, você chegou ao seu destino. Fico pensando nos momentos que me sinto perdido, a importância de escutar o meu GPS interior, aquela voz interna que dá certeza do caminho a ser seguido. Ela pode ser chamada de consciência ou Deus. O importante é escutá-la. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto